olá tudo bem no vídeo de hoje eu vou fazer a limpeza do ninho só que eu vou fazer com mais detalhes tá bom porque tem uma moça no canal que ela perguntou pra mim quanto tempo o filhote pode ficar fora do ninho de quanto em quanto tempo limpar o ninho então eu vou fazer essa limpeza mostrando o horário mostrando assim eu não tenho relógio aqui mas eu vou falar o horário que vou começar e depois eu vou falar o horário que eu vou que eu terminei de limpar e vou esclarecer essas dúvidas dela ainda eu tô com dois albinos dentro desse ninho antes de tudo já se inscreve no canal da aquele like ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma notificação eu tô com dois albinos dentro desse ninho um morreu é aqui deu 45 filhotinhos que de cinco filhotinhos dois morreram infelizmente sobrou dois albinos dentro desse ninho e o outro filhote ele ia dar uma diferença muito grande de dias dos filhotes que nasceram para o outro então o que eu fiz eu fiz o manejo dos ovos o outro que ia nascer eu coloquei nesse ninho aqui de baixo então ele está aqui embaixo com este casal aqui o outro filhotinho deles está aqui embaixo então então de uma ninhada de cinco tem três vivos aí dois albinos e um cara branca o filhotinho mais velho aqui tá com 14 dias o outro tá com 12 e o que tá aqui tá com se eu não me engano ele tá com cinco dias de vida então ele tá bem pequenininho essa aqui é a mãe ela é uma albina e esse aqui é o pai ele é um cara branca padrão portador de albina então vamos fazer a limpeza desse ninho aqui eu vou dar um stop aqui e a gente já vai lá limpar eu tirei o ninho gente ó tá aqui antes de eu tirar eu já deixei pronto aqui ó onde eu vou deixar os filhotes o meu negocinho de piolho para prevenir o lixinho e minha espátula então já estava tudo pronto eu tirei o ninho agora é 11 50 vamos colocar aí 11 e 48 tem dois minutinhos agora vamos ver as fofurinhas as fofurinhas dois albininhos lindos né dois albininhos lindos então vamos lá vamos pegar essas duas crianças aqui ó vou colocar aqui esse aqui tá com 12 dias ó os pais alimentam bem papinho tá bem cheio como vocês podem ver ó essa poeira que é da tampa do ninho ó os filhotes estão bem alimentados estão bem saudáveis vou deixar eles aqui agora isso aqui eu vou deixar no cantinho aqui mesmo gente ó vou deixar aqui no cantinho e vamos pro ninho de quanto em quanto tempo limpar o ninho vocês estão vendo aqui ó aqui ele tá bem seco mas vocês podem ver ele tá sujo eu vou limpar mesmo por causa desses cantos aqui ó que aqui como vocês podem ver ó tá começando até tem bolor e aqui tá realmente tá bem molhado aqui em si tá seco mas aqui tá molhado então vocês podem ver que é um ninho sujo essa aqui desde quando os filhotes nasceram é a primeira limpeza que eu vou fazer no ninho é a primeira limpeza que eu tô fazendo nele aqui então eles nasceram deu 14 dias eu tô limpando o ninho mas se o seu ninho com 10 dias o seu filhote tá com 10 dias tiver sujo mais sujo gente ó tá vendo ó tá bem sujinho aí vocês limpam não é assim eu não posso falar de 10 em 10 dias de 5 em 5 dias depende da quantidade de filhotes que vocês tiverem aí no seu ninho aqui eu tava com 2 então deu assim uns 14 dias eu tô fazendo a limpeza se tiver mais mais sujo ou mais filhote faz com 10 dias mais ou menos a primeira limpeza ok eu vou jogar tudo que tá aqui fora e eu já volto a filmar voltando aqui vocês podem ver que eu raspei bem ali ó já que tá seco isso aqui é pózinho da maravalha que cai ó raspei bem tá tudo aqui ó agora aqui a gente vai fazer a prevenção dos ninhos eu gosto de de prevenir gente melhor prevenir do que remediar certo eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre piolho e ácaro depois vocês quiserem tá dando uma olhadinha aí eu vou deixar no na descrição aqui do vídeo se questiona prevençãozinha isso aqui chama prevençãozinha vou devolver as placas aqui ó e agora eu vou colocar a maravalha uma maravalha vou pegar meus bebês tirei 11,48 agora é 11,57 nove minutinhos eu limpei o ninho olha gente que coisa mais gorda que coisa mais gostosa e tá aí gente 10 minutinhos tá o ninho aí pronto já com os filhotinhos dentro agora eu vou levar lá pros pais e já volto aí vou ver no ninho aqui já o papai tá ali esperando agora ele vai conferir se o filhotinho dele tá lá dentro e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado eu expliquei melhorzinho aí quanto tempo o filhotinho fica fora do ninho quanto tempo leva pra limpar o ninho vocês podem ver não demora eu ainda fiz a prevenção quem não for fazer a prevenção é mais rápido ainda limpar o ninho aí tá aí os bebezinhos saudáveis aqui tá um pouquinho sujo mas eu limpei tem dois dias só a comida que os pais jogam mesmo tem milho aí pra eles tem um mix de semente tem a estrusada tem a farinhada aqui tudo bonitinho então os papais andam espero que vocês tenham gostado já dá aquele like se inscreve no canal e até a próxima